47 anos de Mato Grosso do Sul, do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades, 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil, eficiente e sustentável. IMS Pantanal, juntos somos mais saneamento. Iniciativa Grupo RCN, orgulhosamente sul-mato-grossense. Juntos a gente faz a diferença. TVC, agora! Apoio, Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva a qualidade a sério. TVC, agora! Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela TVC HD Canal 13.1 e ao vivo pelas plataformas digitais. Portal RCN67 e, claro, as redes sociais do Facebook. Pós-feriado, bom dia, Mari Gerdan. Bom dia, Zé Espíndola. Olha a pele da pessoa que descansou esses dias. Não, isso aí, essa fala que tá ali é minha. Olha a pele da pessoa que descansou nesse feriado. Depois de 50 anos de trabalho merecido. Muito bom dia pra nossa audiência. Segunda-feira, 14 de outubro. Sejam todos bem-vindos a mais um TVC Agora. E olha, Israel, quem fez... Agora sim. Ô, Jesus Cristina. Agora sim a gente pode falar que quem fez, fez. Porque nem quem não fez... A partir de hoje, na verdade, a partir de amanhã, dia 15, né? Quando termina aí o primeiro semestre de outubro. Primeira quinzena, isso. Primeira quinzena. Depois engatou no ponto neutro, meu filho, é ribanceiro abaixo. Exatamente. Porque nas ruas de Três Lagoas... Você já sabe, né? Ele já deu sinal. Ô, pai do céu. Vamos com os destaques do nosso programa de hoje. Olha só, nossa cidade já tá recebendo aí as primeiras decorações natalina. Então, olha só. Dingombel, dingombel. Lagoa maior eu já vi. Ó. Já tô vendo pesquisas do Natal. Lá na BR 158, ali naquele trocamento tem os peixes também, já tem. Pois é. Na praça, hamster. Já tá começando também. Dingombel, dingombel. Ele já tá aí, ó. Já estão afinando o corpo pra cantar. Comércio de Três Lagoas também já tá preparado. De looks. Estou falando de árvore de Natal, decoração natalina. Roupas. Tudo, tudo, tudo. Nosso comércio já tá preparado. Ei, ai, ai. Pulseira de prata. Ladrões assaltam posto de combustível aqui em Três Lagoas. Olha, dois homens truculentos, violentos, rendeiros funcionários lá. Foi tudo captado pelo circuito de câmeras, mas dá medo, hein? Gente, cenas fortes. É, não sai daqui a pouco a gente vai falar sobre esse roubo que aconteceu aqui em Três Lagoas em um posto de combustível. Olha só, outubro rosa, nós vamos conhecer a história de uma mulher que venceu o câncer. Legal, hein? Que legal mesmo. Uma história de superação, de perseverança e de fé. Então, se você está passando por esse momento triste ou pesado... Delicado, né? De provação, delicado na sua vida, que é aí a quimioterapia, o tratamento contra o câncer, e a gente vê uma história muito bacana pra você aí se inspirar e lutar. É difícil? É. Mas perseverança e fé que a gente tem certeza que você vai vencer. E hoje tem, ou se tem, teve esse emprego. Daqui a pouco as ofertas e oportunidades para Três Lagoas e região. E olha só, vocês podem interagir aqui conosco através do facebook.com.br jpnewsms e também facebook.com.br cultura tvc. Você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa live à vontade. Lembrando que essa live fica salva lá na nossa página, então se você perdeu alguma coisa, você consegue assistir. No final de semana, eu estava ali conversando com o pessoal, né? Eu estava saindo, eu estava na rua de Três Lagoas, eu encontrei uma senhora e ela falou assim, Mari, eu estou lá em casa, a gente trocou a TV e não está pegando. Primeiro, a primeira coisa é fazer a busca de canal. Depois eu falei pra ela que nós temos a nossa live no facebook. Ela falou, mas eu não tenho facebook, Mari. Entra no portal rcn67, porque nós estamos ao vivo por lá também. Também. E o whatsapp na tela, 67992344539. Esse whatsapp é exclusivo, exclusivo do TVC Agora. Então por aqui você pode mandar uma mensagem que eu ou a dona Mari vai te responder pessoalmente. Se você preferir mandar uma nota de áudio, fique à vontade. Se você quiser, pode mandar a foto do seu final de semana de feriado prolongado, apesar de que ainda é feriado para os alunos. É. Ainda estão na semana do saco cheio? Não, agora que está na semana do saco cheio, menina. Agora que começou? Agora que vai começar, porque não está tendo aula hoje, né? Para muitas escolas que estão tendo aula hoje, já puxando aí o dia do professor que é celebrado amanhã. Amanhã. Então a galera está em casa de Boex, curtindo. Manda uma foto para a gente aqui. 992344539. Mas se você está com segundas intenções e você quer prêmios, aí o número é outro. Ainda dá pra ver. 67-3509-7500. Dá tempo de concorrer aí à edição Dia das Crianças. Quatro vouchers no valor de R$500,00 e uma casa de boneca. Isso mesmo. Então, ó, 3509-7500. Você vai mandar a palavra tudo, porque é da nossa promoção Família Tudo. Tudo. Agora, especial Dia das Crianças. Você tem tudo isso aí que o Israel falou, quatro vale compras, né? De um valor de R$500,00 e também uma casa de boneca impecável aí pra sua pequena brincar nessa, né? No dia a dia. Então, ó, já postergamos aí a data, né? Pra dar tempo de você participar. Você que está aí assistindo a gente, vovó, vovô, papai, mamãe, já manda agora pra vocês participarem. E tem também as empresas parceiras que daqui a pouquinho a gente vai falar pra vocês comprarem que aumenta a chance. E por falar em promoção, a Casa dos Sonhos está bombando. Daqui a pouco, inclusive, vamos recapitular os sorteados de sexta-feira passada. Olha, sim, nós sorteamos cinco pessoas e agora foi de uma vez só, viu? De uma vez só nós já sorteamos cinco pessoas pra saber quem vai estar lá na final, na grande final. Olha aqui! Que tem um show daço no dia 3 de novembro. Nossas empresas parceiras, que você sabe que a gente não faz nada sozinho. E olha, Loubeton e Léo, Max e Luan também estarão aqui. Então, ó, e também tem Neto e Felipe, tá? Tem mais cantores confirmando. Neto e Felipe foram aqueles que vieram aqui. Vieram aqui, exatamente. Afinadíssimos. Cantaram o Sil da Terra, lembra? Vale a pena. Gente, só showzão. Maravilhoso. E sabe quanto você vai pagar? Nada. 0,0. Nada. De graça. Dia 3 de novembro, lá no espaço da N.O.B. Então, você é o nosso convidado. Além do show com artistas, você ainda vai conhecer quem vai levar pra casa ou quem vai ganhar uma casa. Que bacana. Mobilhada. Inclusive, Israel. É, inclusive. Deixa eu te contar uma coisa. Conte. Tá colocando energia solar. Olha! E eu passei mesmo lá na frente. Nesse feriado, eu vi lá o caminhãozinho. Tá colocando energia solar. As placas. Vai colocar a internet, porque você tem direito à internet há um ano. E você vai pegar a chave e entrar, porque vai estar mobiliada. Que legal, hein, dona Maristela Verdani. Vamos? Bora! Vamos, porque o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Eu já contei nas lojas parceiras, estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho. Na casa dos meus sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Sucro Prats. Vive empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos, somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Verão Lojas G. Produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Guarda-sol fashion de R$ 59,99 por R$ 49,99. Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99. Piscina estrutural 1.000 litros de R$ 299,99 por R$ 229,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. A gigante do CELAR. Dia 17 de outubro, 7 da manhã. Tem mais um Café com Negócios. É o grupo RCN em Flux, escola de idiomas juntos, apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça. Diretor Superintendente do SEBRAE Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias. Com R$ 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Buffet do Centro. Apoio Ener3. JVNA Suissebrae. Realização Márcio Viegas. Promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Família Tudo. Grupo N.C.M. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café, implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Carina, elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo N.C.M. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. E começamos mais uma semana com o nosso céu azul novamente. Pois é, temperaturas amenas aqui em Três Lagoas, né? Mínima de 21 graus e máxima de 37 graus. Pra você que não é três lagoense e tá aqui na nossa cidade, tá assim, Mari, 37 graus, uma temperatura amena? Pois é, meus amigos, sim, porque aqui nós estamos acostumados de 42 pra cima e com o tempo seco. Mas esse final de semana foi uma mistura, né, gente? Tempo nublado, com uma chuvinha rápida. Logo depois, o sol apareceu. Enfim, vivemos praticamente aí todas as estações aqui em Três Lagoas. Agora vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra vocês verem que o nosso céu voltou. Exatamente, depois de uma chuva abençoada e calma aqui em Três Lagoas, né? Nós estamos com o nosso céu azul de volta, porque até semana passada só se via nuvem, só se via também poeira e fumaça, não só aqui em Três Lagoas, mas nas demais cidades aqui da região leste de Mato Grosso do Sul, né, gente? E ter essas imagens aqui feitas, inclusive, pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva, né? Porque o Alfredo foi tirar um descanso, está de férias. Então o Max fez essas imagens aí pra gente. Ó, continuamos com previsão de pancada de chuva em áreas isoladas. E hoje mesmo aqui em Três Lagoas pode cair água a qualquer momento no período da tarde. Vamos conferir como que fica as outras cidades amanhã e também as temperaturas. Aqui no nosso painel, então, olha, mínima de 22 e máxima de 35 amanhã aqui em Três Lagoas. Tem um solzinho, mas também pode cair chuva a qualquer momento, principalmente no período da tarde. Brasilândia, tudo igual, pode cair chuva também no período da tarde. A mínima por lá é de 22 e a máxima de 36. Em água clara, mínima de 23 e máxima de 38. Água clara um pouquinho mais quente, né, por lá. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 36. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Essas são as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Israel. Muito bem, agora falando sobre cultura, final de ano está se aproximando. E com ele chegam aí as tradicionais festividades, como o Natal. De forma antecipada, a Três Lagoas já está recebendo as instalações e decorações natalina pela cidade. Confira. Faltando pouco mais de dois meses para os festejos de fim de ano, a instalação da decoração natalina já começou em Três Lagoas. Quem anda pelas ruas da cidade pode observar os preparativos. Segundo a administração municipal, a ideia é que quanto mais cedo as decorações forem instaladas, mais tempo as pessoas terão para aproveitá-las. É o caso da fisioterapeuta Elane Ruiz, que adora o clima natalino pela cidade. Ela conta que todo esse cenário torna os momentos mais especiais ao lado de quem se ama. Geralmente a gente se reúne, a família toda, seja com a minha mãe, com a família da minha mãe, ou com a minha sogra, com as crianças. A minha mãe tem o hábito de levar, eu tenho três crianças, então ela tem o hábito de levar as crianças para visitar, para tirar foto, para ver. Na praça, geralmente, que tem essa decoração, elas gostam bastante. A gente aproveita para curtir esse momento em família. Além de embelezar a cidade, a intenção das decorações é promover o turismo e o comércio local durante as festas de fim de ano, contagiando tanto quem vem de fora, quanto quem mora aqui. Essa é a expectativa do vigilante Sidraque Regis, que nos contou que visitar os pontos turísticos da cidade é um dos seus hobbies preferidos quando sai com a família. A gente está com a expectativa grande, A gente já espera mesmo que a cidade seja iluminada, que eles sempre fazem, já começaram a fazer. A gente costuma ir, tirar foto, visitar, brincar, comer, tudo que a gente puder fazer com as crianças, a gente faz. As decorações ficarão espalhadas por diversos pontos da cidade. Ruas, avenidas, igrejas, praças, além da Feira Central, do Bonearo Municipal e do Cristo Redentor. Outra atração desse período é a tradicional Cidade do Natal, que já é realizada há três anos em Três Lagoas. Uma estrutura natalina é montada com vários personagens de desenhos. A Cidade do Natal é realizada na esplanada da NOB, que fica na área central e traz alegria para todos. Os personagens são produzidos aqui neste ateliê, no Núcleo de Artesanato, no Departamento Municipal de Cultura de Três Lagoas. Assim como nos anos anteriores, as artesãs escolhem e confeccionam os personagens que vão enriquecer e abrilhantar a Cidade do Natal. As artesãs Vera Dutra e Franciele Ariane são as responsáveis pela confecção dos atrativos que compõem a Cidade do Natal, que neste ano ganhará 39 novos personagens. A construção desses personagens é feita com o máximo de detalhes, contendo uma estrutura metálica que ajuda a fixá-los no solo, além dos tecidos que dão forma a cada um. A Cidade do Natal começou muito tímida, porque a gente fazia uma pequena amostra na praça. Aí depois veio o projeto de fazer a Cidade do Natal aqui na esplanada, onde é confeccionada as casinhas e a gente decora cada casinha. Dentro de cada casinha é alusivo a um tema. E esse tema a gente procura personagens de histórias infantis, contos de fadas e tal. Quando você idealiza um personagem que ele vai tomando forma, é uma emoção muito grande. A gente fica assim, nossa, como que conseguimos? Muitas pessoas não sabem, mas todas as confecções para as festividades ao longo do ano, como carnaval, desfile cívico, festa do folclore e Natal, são feitas pelas mesmas mãos. E é gratificante quando está lá na Cidade do Natal, e aí a gente vê os familiares chegando, olhando, cada sorriso, as crianças felizes, não só crianças, adultos, idosos, ficam assim, maravilhados com cada personagem, com cada decoração, sabe? Coisa assim, é como se você estivesse dentro de um filme mesmo, sabe? Aqueles de cinema. A decoração de Natal na cidade tem o poder de mudar a atmosfera, espalhando alegria e envolvendo a todos. Além de proporcionar experiências mágicas durante a época natalina. Gente, que coisa, hein? Nosso tempo, ó, voou e já estamos falando de Natal. E a cidade já está se preparando aí para esta data. É, o bom velhinho, ho, 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 tá vindo mais cedo, viu? Ó, vamos de dica, é claro, de economia, não é mesmo? Exatamente, Maju já está por aqui, muito bom dia, Maju. Bom dia, Mari, bom dia a todos que assistem o TVC agora. E vamos falar de rede de pós sete mares. Com certeza, mais uma segunda-feira maravilhosa começando, mais uma semana. Estamos aí na metade do mês de outubro já. Final do ano batendo aí na porta, a gente já está falando de clima natalino, Mari. Meu Deus, parece que foi ontem que nós estávamos comemorando a chegada de 2024 e agora já está no final do ano. Pois é, esse ano está de parabéns, viu? Porque voou. Sim, com certeza. Todo ano nós falamos isso, né? Mas esse eu tenho a impressão de que realmente passou muito mais rápido. Mari, mas sabe uma coisa, falando em tempo, uma coisa muito importante quando a gente fala de combustível e rede de pós sete mares e está ali ligado com o tempo, é o quanto o seu combustível rende no seu veículo. O rendimento do combustível no veículo está muito ligado à qualidade do combustível. E na rede de pós sete mares, nós temos diversas máquinas, uma tecnologia inovadora para medir a qualidade dos nossos combustíveis. A Mari viu isso quando ela esteve naquele dia de frentista lá conosco. E menina, deixa eu te contar, aproveitando que você falou isso, uma amiga nossa, a Cris, mandou um vídeo esses dias para a nossa coordenadora, falando assim, ó, só não gritei porque a Mari estava gravando, mas um vídeo da gente dando aquele pulinho lá na frente do Mari, sabe? Ah, ela estava lá! Estava abastecendo e aí ela mandou. A Mari conseguiu ver um pouquinho e nós já trouxemos para vocês aqui diversas vezes todos os equipamentos que nós utilizamos para de fato garantir a qualidade do combustível que oferecemos para você, cliente. Então, além de qualidade e eficiência do combustível no seu veículo e tudo isso com preço justo, porque você sabe que o melhor preço da cidade você só encontra na rede de pós sete mares. E por falar em preço justo, nosso etanol continua a R$ 3,69 no posto Maré, no posto Atlantique e no posto sete mares. Então, se você quer abastecer com qualidade, preço justo de verdade, é só na rede de pós sete mares. Viu? Só falei para vocês. Então, aproveita, já passa lá, já abastece, enche o tanque, preço justo e combustível de qualidade é só na rede de pós sete mares. Agora a gente está chegando no final do ano, essa daqui já vem aqui falar da rede, eu já fico esperando o quê? Festa, porque você sabe que rede de pós sete mares é festa atrás de festa, tem gasguei aqui para falar. Então, dona Maju, eu estou de olho na senhora, viu? Pode deixar que eu vou trazer novidades, vem aí mais festas, mais promoções, mais sorteios, tudo que você, cliente, adora. Olha, perfeito, Maju, uma boa semana para você. Para todos nós. Para todo mundo da rede de pós sete mares, clientes também. E, ó, aproveita, viu? R$ 3,69 o etanol, corre que ainda dá tempo. Maju, boa semana. Obrigada, Mário. E Israel. Muito bem, dona Mário e dona Mário, estou aí trazendo as novidades da rede de pós sete mares. Voltamos aqui para o mês de outubro ainda, calma, não é mesmo? Olha, vamos falar do outubro rosa e conhecer a história de uma mulher que venceu o câncer de mama. E mesmo com sequelas, ela ainda é sinônimo de esperança e exemplo. Confira. Fé. A palavra tem vários significados. Uma delas é a crença em algo ou alguém. A relação com a autorrevelação de Deus. Especialmente no sentido de confiança nas promessas das escrituras. Tatuado no corpo da Andrea, ela conta como foi a fé que ajudou a vencer o câncer de mama. Mas ela lembra de momentos difíceis e de muito choro. Principalmente quando foi diagnosticada com tumor no seio. Essa fase foi a pior fase da minha vida. Porque não é fácil você receber um diagnóstico desse. A autoestima da gente também, durante o tratamento, fica abalada. Você perde os cabelos, perde cílio, perde tudo. É muito complicado. Mas hoje eu me sinto bem e ótima. Graças a Deus. Assim como tantas outras pessoas que passam pelo tratamento contra o câncer, a quimioterapia causa efeitos colaterais. Mas no caso da Andrea, as sequelas foram ainda mais doloridas. Além de ter tirado a mama do lado esquerdo, ela precisou parar com o tratamento. A Andrea começou o tratamento em novembro de 2022, mas precisou suspender seis meses depois. Isso porque o remédio que ela tomava era muito forte e trouxe sequelas para o organismo dela. Ela teve toxicidade no coração. Algo raro que acontece em apenas 2% das mulheres que passam pela quimioterapia. E mesmo diante de tantas provações, a mulher não desistiu da vida. E foi uma fase pesada. Eu tive outras complicações devido ao tratamento. Toxicou meu coração. Eu literalmente quase morri. Mas agora não. Agora, graças a Deus, eu estou bem. Eu estou curada. Estou em remissão, faço os exames, repeti meus exames. Está tudo ok. Não deu nada, nada, nada. E eu só tenho que agradecer muito aos amigos, à família, à rede feminina. Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no Brasil. Neste ano, foram estimados 73,6 mil novos casos. Em Três Lagoas, 136 pacientes lutam contra o câncer de mama. Os dados são da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uma entidade que presta auxílio não só para os pacientes, mas para toda a família. A presidente da entidade pontua que o paciente, assim que diagnosticado, pode procurar a rede. Pode ter acesso no momento que foi diagnosticado. Não precisa ser só mama e colo, não. E não só mulheres e ônibus. Todo tipo de paciente a rede acolhe. No momento que é diagnosticado, leva esse prontuário lá na rede. Procura assistente social e assistente social vai fazer um cadastro desse paciente e vai acompanhá-lo em todas as necessidades. A presidente ainda pontua a importância da campanha do outubro rosa. A data tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. Proporcionar o maior acesso ao serviço diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Essa campanha é muito importante. Você vê que nacional, todas as emissoras estão incentivando esse outubro rosa. Porque é o momento da conscientização da mulher para fazer o preventivo de câncer de mama e o útero. Por que a importância desse momento? Porque o câncer tem cura, sim. Mas precisa ser diagnosticado no início. E neste clima de esperança, a Andréia, que venceu o câncer de mama, deixa um recado especial. Que nunca perca a esperança, nunca perca a fé, né? Busca apoio, apoio da família ou se puder fazer uma terapia ajuda muito. Que é só uma fase que vai passar. Vai passar, tudo aquilo vai passar, a vida passa, né? Então, é isso que eu falo aqui, para não perder a fé, primeiramente, coragem, resiliência e alegria. Neste mês de outubro, no mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, você precisa procurar o médico, fazer aí os seus exames. Nós estamos no outubro rosa, mês de conscientização no câncer de mama e no câncer de útero. Logo vem o novembro azul. A importância também dos homens. Você é a peça fundamental da sua família, é especial. Por isso, cuide-se, cuide da sua saúde, procure regularmente os médicos, faça periodicamente os exames, tá bom? Você é muito especial para a sua família. Então, vamos vencer essa luta. Mari Verdan. Olha só, gente, com a Claro, vocês se conectam ainda mais com o que amam, exatamente. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. É muita velocidade para você se conectar com aquele desafio de passar de fase num game novo, se conectar com a receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar com seus amigos, enfim, com o seu time do coração, se conectar com aquela viagem dos sonhos e tudo mais que você quiser. Então, aproveita essa oferta, assine Claro Fibra de 350 megas e leve 500 megas, mais Globoplay, incluso por apenas R$ 49,90 por mês no Multi. Exatamente. Isso nos seis primeiros meses. Então, ligue agora mesmo para o 0800-720-1234 ou vá até uma loja Claro. Você pode acessar também claro.com.br. Você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Muito bem. Vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, para saber o que foi destaque nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, Gerson Vassouf. Conta para a gente. Bom dia para você, Israel. Bom dia para todos aí em Três Lagos. Também vou falar sobre o destaque de hoje. Ainda nesta manhã, eu acompanhei aí o lançamento, na verdade, mais informações sobre a campanha do Governo do Estado, campanha Caixa Encantada, Doe um Brinquedo, Compartilhe Magia. Esse é o nome da campanha. É uma campanha realizada todos os anos, tá? Que arrecada aí brinquedos por meio dos funcionários públicos, por meio dos servidores do Estado. Então, arrecada o brinquedo de toda a sociedade, de todo Campo Grande, de outros lugares do Estado também, para doar esses brinquedos, então, para as crianças do Natal, para as famílias mais necessitadas, tá? Então, essa campanha, ela teve o lançamento oficial, na verdade, feito ontem, em um show da banda Jota Quest durante o MS Ao Vivo, que foi realizado ontem aqui em Campo Grande. Houve ali atrações culturais e também recreativas voltadas para o público infantil. E ali foi o lançamento oficial. Hoje, nessa manhã, então, a gente teve uma coletiva de imprensa com mais formações. Coletiva de imprensa com quem? Essa coletiva, ela é organizada, essa campanha, na verdade, ela é organizada pela Secretaria do Estado de Administração, tá? E quem é a madrinha desse projeto é a primeira-dama, a Mônica Riedel. Então, ela esteve presente na coletiva e também o secretário de Estado de Administração, Frederico Feliz. Bom, os dois falaram ali sobre essa campanha. Eles trouxeram aí os dados dela no ano passado. Então, em 2023, essa iniciativa, a campanha, encadou aí mais de 45 mil brinquedos, tá? Esses 45 mil brinquedos foram distribuídos para entidades, instituições e também ali lideranças de bairro, comunidades que fizeram esse formulário. Fizeram o formulário, então, estavam ali credenciados, fizeram esse credenciamento. E esses 45 mil brinquedos foram distribuídos por 300 instituições cadastradas, favorecendo, assim, o Natal de milhares de crianças e milhares de famílias. Bom, para esse ano, tem uma novidade. A novidade é a reformulação do processo de cadastramento das entidades beneficiadas. Então, agora, o cadastro delas é feito de forma diferente, mas também é muito efetivo e facilita esse cadastro das entidades que querem ser beneficiadas, então, com a doação desses brinquedos. Então, ontem, lançamento oficial. Hoje, coletiva de imprensa com essas informações, a primeira-dama, madrinha desse projeto, Mônica Rido, ela disse que quer manter esses 45 mil para cima. Então, o objetivo lógico é arrecadar mais brinquedos do que no ano passado. E aí, ela encerrou ali dizendo que o processo de cadastramento de quem quer ser beneficiado é até o dia 14 de novembro. E a arrecadação dos brinquedos é até o dia 29 de novembro. E, para doar, é só comparecer em alguns dos pontos do governo do Estado, seja em secretarias, corpo de bombeiros, polícia militar também participando desse ano. Então, agora, é só doar. E a gente continua acompanhando a situação dessa campanha aqui por Campo Grande. É uma campanha realizada todos os anos para beneficiar as crianças no Natal, Israel. Que bacana, hein, Gerson? Que bacana mesmo essa campanha aí. Vamos aproveitar o início da semana, meu amigo. Como é que está o tempo aí na capital morena? Olha, depois de uma semana com pancadas de chuva aqui em Campo Grande, semana passada nós tivemos algumas pancadas de chuva. Tivemos também um clima mais ameno aqui, as temperaturas ficavam um pouquinho mais baixas agora. A gente já volta de volta à programação normal aí, né? Tempo quente e seco aqui em Campo Grande, tá? Hoje a máxima é de 35% prevista, mínima de 23%. Agora faz 32 graus em Campo Grande e a umidade do ar já chegando perto dos 30%. A gente sabe que isso pode abaixar e o tempo quente e seco agora volta aqui para a capital. Tá certo, Gerson Vassouf, obrigado pela sua participação. Dona Mari Berdan já está aqui comigo porque vamos falar de... Vamos falar do dia 3, calma, 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 calma. Dia 3. Muito bem. De novembro. Ah, tá. 3 de novembro. Ah, tá. Se você ainda não participou... Duvidou. Corre que dá tempo. Por quê? Por quê? Sexta-feira agora teremos o sorteio de mais 5 pessoas. E essas 5 pessoas vão direto para a final do dia 3. Olha só aqui que bonito, ó. Gente, que emoção, né? Loupé, Max e Luan, show. Neto e Felipe, Tom e Léo. Então, olha, vai ser um evento maravilhoso, preparado com muito carinho para vocês. Vai ser lá no pátio da NOB, aqui em Três Lagoas, onde é realizado o folclore. Nossa casa já está pronta. Nós estamos nos últimos detalhes, colocando energia solar para o ganhador, exatamente. Ele já vai ficar, ó, tranquilo nesse sol de Três Lagoas. De boex. Não, a conta de luz vai estar de boa. E também com internet na faixa por um ano, fora Israel, que é só pegar a chave da casa e entrar. Passar um paninho, nem isso. Nem isso, vai estar com cheiro de novo. Sabe aquele perfume de novo? Sim. Hum, ó, mas a casa está pronta, a energia solar está sendo instalada, a internet também já está latinindo. Agora, meu amigo, é só contar nos dias aí para esse showzão que vai ser dia 3 de novembro, com praça de alimentação, área infantil para as crianças brincarem. E é claro, há atrações musicais com os artistas aí que virão para Três Lagoas. E sabe quantos que você vai pagar? O ingresso? Nada. É, ó. Novasco, Lobé, Tom e Léo, Max e Luan, Neto e Felipe. Que já vieram aqui nesse estúdio, uma dupla afinadíssima. Exatamente. Ó, será um domingo especial voltado para a família, para você, para a sua família, para você que já está com o pé dentro da final, voltado exatamente para vocês. Então, olha, para quem já está na final, boa sorte para todos. Para quem ainda não está participando, corre que dá tempo. Dá tempo. Na sexta-feira passada, nós fizemos um sorteio de cinco pessoas. Nessa próxima sexta-feira, teremos mais um sorteio. E, ó, eu não sei vocês, o Fernando veio aqui na semana passada e eu falei, eu já estou com uma ansiedade tamanha e eu nem posso concorrer. Você imagina quem já está na final. Muito bem, Dona Mari Verdan. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai conferir aí quem foram os cinco sorteados da sexta-feira passada, tá bom? Isso mesmo. E no próximo bloco, tem pulseira de prata, o bicho pegou. Ou se pegou, acidente, jovens morreram, assalto à mão armada, meu Deus do céu. Foi triste. Não saia daí. BBC Agora Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919 1100. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o Grupo RCN em Flux, Escola de Idiomas Juntos, apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça, diretor superintendente do SEBRAE Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3, JVNA Suíce Brae. Realização Márcio Viegas. Promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Eu já contei nas lojas parceiras, visto com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na Casa dos Meus Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Verão Lojas G, produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Colchão inflável Summer, de R$ 29,99 por R$ 24,99. Garrafão térmico 3 litros, de R$ 39,99 por R$ 29,99. Caixa térmica Popstar, 34 litros, de R$ 89,99 por R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. A gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou de Terenas e ganhei um MS Cap. Eu sou de Paranaíba e ganhei um MS Cap. Eu sou Dubai, o Aerohancha aqui de Campo Grande. Ganhador do MS Cap. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. No quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Agora está na hora. O DBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem. Obrigado pela companhia. E neste bloco, nós vamos falar das ocorrências policiais. E meus amigos, a trilha de suspense mostra o tanto quanto foi violento o feriado prolongado aqui em Três Lagoas. Vamos dar início a um assalto à mão armada em um posto de combustível lá na Avenida Sobral. Pois é. Dois criminosos. As imagens na sua terra. Olha a truculência, a violência. Não pode deixar. Por favor, pode deixar ali. No canto já está ali o funcionário, pelo amor de Deus, no chão. Renderam esses funcionários. Esses dois homens renderam três funcionários. As informações do boletim de ocorrência relata que esta ação criminosa, a qual você está acompanhando aqui no Pulseira de Prata, se deu por volta das 19 horas e 49 minutos da sexta-feira, 11 de outubro. Os dois homens armados. E por vários momentos você percebe que eles são realmente armados ali, ó. Por vários momentos você vê na mão desses criminosos a arma de fogo. Eles adentraram aí o escritório, né? Ali, está vendo? Uma arma ali na mão dele. Dentro do escritório, coagiram o gerente, abriram o cofre e fugiram de lá, levando um envelope contendo aí aproximadamente 3 mil reais. Volta um pouco isso aí, diretor. Volta. Você viu como eles são violentos? Olha ali, ó. O gerente entrou e esse aí já está quebrando as coisas. Como se fosse adiantar de alguma coisa, né? Porque o circuito de câmera está lá, ó, registrando tudo. O outro funcionário no chão. Esse que vai entrar ali agora, ó, esse que vai entrar agora, ó, de azul, olha o tamanho da violência que ele age pra cima dos funcionários. Tá aqui, gente. Eu fico imaginando a cabeça desse funcionário. Com a mão na cabeça, pedindo, pelo amor de Deus, não me mata. Esse daí, ó. Ele vai entrar, ele está armado, tá, gente? Ele vai entrar no escritório, o comparsa dele está revirando ali atrás de dinheiro, né? Ele entra, chuta o gerente, aponta a arma, inclusive, para o gerente, ameaçando. Agora, ó. É agora. De novamente, o pessoal dá pausa, da polícia, né? Claro que a polícia já está com essas imagens. Ó, tamanho do revólver. Eu, hein? Olha aí, ó, chutou o gerente, faz ameaça, ó, ameaça, meu Deus do céu, gente, e sai do escritório desse posto de combustível. Reu, hein? Eles levaram três mil reais, dois aparelhos celulares. Em seguida, fugiram. Diligências foram feitas nas proximidades. Mas, no entanto, não encontraram os autores desse assalto. Quer ver uma coisa impressionante? Uma mulher foi detida ao tentar entrar com maconha, isso mesmo, na penitenciária de segurança média aqui de Três Lagoas. Fuma, 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 folha de panameira. Brincadeira, hein? Brincadeira. A mulher, na manhã do sábado, dia 12, foi presa em flagrante, por volta às 9 horas e 30 minutos, quando a avó de um detento teve os pertences revistados pelos policiais penais. A droga estava escondida em um pote de doce. O material foi identificado como maconha misturada ao bolo. A suspeita é de que a droga estivesse sendo levada para o neto dessa acusada. Após a detecção dessa substância, a mulher foi informada sobre a apreensão e conduzida para uma sala reservada para prestar esclarecimentos. Em seguida, ela foi encaminhada à Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário de Três Lagoas, onde a substância foi apreendida. O pote continha o bolo misturado à droga. Foi pesado, totalizado 2,547 kg. E está aí mais um caso de apreensão de droga na tentativa de se entrar para dentro do presídio com essa substância. Ai, 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 está aí essa senhora que agora vai ter que se entender com a justiça. Mari Verdan. Olha, gente, estamos aqui agora para falar de Loja G, exatamente. Porque se você quer decorar a sua casa e deixar o seu lar ainda mais bonito e alegre, então eu tenho uma dica para você. Festival das Flores na Loja G, exatamente. Só quem tem, né, mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. E, ó, lá na Loja G tem flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Todos os setores, exatamente, todo o setor de flores com 25% de desconto. Olha só, 25% de desconto. São vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar aí o seu espaço ainda mais bonito. Vasos de plástico com 20% de desconto. A maior variedade em flores artificiais você só encontra na Loja G. Monte o seu arranjo do seu jeito, né, e parcelem até 12 vezes nos cartões sem juros. É o Festival das Flores na Loja G, a gigante do seu lar. Olha só, lojas em Cianorte, Paranavaí, Amuarama, Campo Mourão, Apucaraná e também Maringá. Claro, Três Lagoas não ia ficar de fora com uma loja tão incrível como a Loja G. Então, corre lá que eu tenho certeza que você vai adorar a variedade de flores. Israel Espíndola. Muito bem, a gente segue por aqui com as ocorrências policiais. No domingo, né, 3 de outubro, por volta das 6 horas da manhã, um policial de folga acabou encontrando uma motocicleta que estava abandonada às margens da BR-158, sentido Brasilândia. Essa motocicleta bis, né, foi jogada ali nas margens e o policial acabou acionando uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar que foram até o local diante aí dessa moto. Foi feita aí a checagem e descobriu-se que ela havia sido furtada no dia 12 de outubro. Porém, ainda não havia o registro de furto, apenas a comunicação do proprietário no telefone 190. Então, o veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Essa motocicleta apresentava várias avarias na carenagem frontal, na capa do banco que estava rasgada, sem chaves na ignição, né, e aí, além da motocicleta, um capacete de cor preta. Agora, chama a sua atenção, se você tem um veículo, ele é furtado, o quanto antes você precisa registrar essa ocorrência. Por quê? Quanto mais rápido você acionar, fazer o registro, mais rápido a informação vai chegando a todos os policiais. Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar. Neste caso, deu sorte, no dia seguinte, o policial encontrar aí essa motocicleta. A gente sabe, tem histórias aí de motos que nunca mais apareceram. Então, fica o alerta. Deu sorte, o policial de fogo está ali transitando, opa, o que é aquilo ali no meio do matagal? Foi lá ver, está lá a moto jogada e abandonada. Deu sorte, mas fique alerta aí, tá bom? Vem pra cá, seu Bruno, porque agora a gente vai falar de uma triste, mas triste estatística do trânsito de Três Lagos. Na noite de ontem, mais dois jovens perderam a vida em um acidente de trânsito. O acidente aconteceu por volta às 23 horas na rua Bernardino Rodrigues Montalvão, no cruzamento com a avenida Ranufo Marques Leal. E de acordo com as informações do boletim de ocorrência, os dois jovens não respeitaram a sinalização de pare, vindo a colidir de frente contra uma carreta carregada de tijolos. As vítimas foram identificadas como André da Silva, de 19 anos, e José Arthur da Silva, de 18 anos. Ambos de Alagoas vieram pra cá em busca de um futuro, em busca de um trabalho. Estavam na cidade apenas cinco meses, né? E na noite de ontem, colocaram um ponto final na vida de ambos. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma equipe do SAMU foi acionada, a polícia militar também foi acionada, mas nada pôde fazer porque os jovens perderam a vida. O motorista da carreta, de 39 anos, informou aos policiais que seguia em direção à Brasilândia quando sentiu um impacto na lateral do veículo. E ao parar para verificar o que teria ocorrido, se deparou com os dois jovens gravemente feridos no chão. Sem chances, vieram a óbito. Não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local. Muito triste. Fique o alerta para você que transita pelas ruas de Três Lagoas. Respeite a legislação. Respeite as leis de trânsito. É fundamental. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com o TVC Emprego. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Vem aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo. É necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Prepare-se! A corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã. Concentração às cinco. Na rua Moninto Amé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Do Bolt Lux Copas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vem para o Festival de Flores das Lojas G. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Todo o setor de flores com 25% de desconto. Vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Vasos plásticos com 20% de desconto. A maior variedade em flores artificiais você só encontra nas Lojas G. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Flores, Lojas G. Agora está na hora do TVC Emprego. TVC Emprego. Muito bem, de volta com o TVC Agora. E agora nosso TVC Emprego. Caneta, papel, em mãos. Porque vamos falar das ofertas de emprego para Três Lagoas e, claro, toda a Costa Leste. Se você preferir, pode pegar o celular aí, colocar no modo câmera e registrar do seu visor. Abrindo o nosso TVC Emprego, vaga para cozinheiro ou cozinheira. O valor do salário é R$ 1.700. O telefone para contato onde você vai agendar e enviar o seu currículo é 1.67996070394. Além do salário, a vaga também oferece aí auxílio de R$ 110,00 na alimentação, R$ 36,00 de vale-transporte. Além de tudo isso, tem pagamento de estacionamento para um restaurante do shopping. Se tiver experiência, muito melhor. Mas, está aí a oportunidade que você pode se candidatar. 67996070394 para um cozinheiro em um restaurante no shopping de Três Lagoas. Auxiliar de serviços gerais. Valor do salário, R$ 1.431. Telefone para contato onde você vai mandar o seu currículo ou até mesmo te sanar algumas dúvidas. 6798114-5260. 98114-5260. Além do salário, ainda oferece R$ 446,97 de vale-alimentação. Atuar na limpeza e conservação industrial e de ambientes. 679811452-60. E fechando aí o nosso TVC Emprego, a vaga para soldador. Valor do salário, R$ 2.809,00. 6798457-7139. 6798457-7139. Mínimo, um ano de experiência. Para essa vaga, o candidato tem que ter, no mínimo, um ano de experiência. E o valor do vale-refeição é de R$ 370,00. Todas essas vagas, entre outras, daqui a pouco estará disponível em nosso portal RCN67. Mari Verdam. Gente, olha só, há mais de 25 anos, no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio, com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. Exatamente, a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, toma um cafezinho, visita a Vidrobox, leva o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel. Muito bem, há poucos falamos de um acidente trágico na noite de ontem, agora vamos falar dos radares que foram instalados aqui em Três Lagoas, em nove pontos da cidade. Eles estão funcionando, mas começam a operar, ou seja, a multar, nesta semana. Confira. Olha, o Detran ofereceu para nós esses equipamentos, o prefeito concordou, aí eles vieram aqui junto conosco e nós escolhemos os pontos que seriam instalados. Efetivamente, multar começa no dia 16. Eles estão funcionando em período educativo ainda, as multas começam a valer a partir do dia 16. Quem passar a partir do dia 16, a zero hora, começa a multar. Bom, o valor da multa máxima? O máximo é quem passar acima de 50% da velocidade regulamentada do local. Quem passar acima de 50%, a multa é R$ 880,00, e ainda a suspensão do direito de dirigir durante dois meses. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 218, inciso III, a velocidade máxima acima de 50% da suspensão da carteira também. Não é só o valor pecuniário, também tem a suspensão. Agora, Flávio, você que tocou um ponto muito importante, é que o DETRAN ofereceu e o Diretório de Trânsito, o Departamento de Trânsito aqui em Três Lagoas, sinalizou esses locais. Por quê? Olha, cada um tem uma particularidade do porquê. Exemplo, esse aqui na Olito Mancini, em frente à Clínica da Mulher, é um local que a gente constatava que tinha um fluxo grande de pessoas querendo atravessar aquela faixa de pedestre. A velocidade era alta, então ali foi um dos locais. ali na descida, aí no Pujupiá, outro local que as pessoas correm muito ali também. Descida do Balneário, local também que o pessoal estava excedendo um pouco a velocidade. Na beira da Lagoa Maior, é um local que tem um fluxo muito grande de pessoas, era um trecho assim, pouco, que as pessoas corriam um pouco mais, que era mais aberto, tem um campo de futebol ali, então foi um outro local. Em frente à Banda Marcial, um local também que tem muitas crianças que frequentam aquele local. Então, cada um teve um porquê, as suas particularidades e porquê nós resolvemos nesses locais. Agora, Flávio, você mesmo disse que está num período educativo. O Detran já passou um relatório falando assim, olha, houve a mudança desse comportamento de velocidade? Não, ainda não passou, tá? Eles devem passar agora, quando completar um mês, 30 dias que começou a funcionar esses equipamentos, deve começar a passar para nós. Como eu disse, todo o processamento, todo o julgamento, se alguém entrar com recurso, tudo é do Detran, não é conosco aqui. Então, eles só têm que passar esses relatórios para nós. No caso do valor da multa, você está dizendo que a pessoa vai pagar direto para o governo, algum valor vem para o município? Sim, 20% do valor arrecadado. Porque a gente sabe que, igual eu falei, R$ 880, mas se a pessoa pagar no aplicativo, no SNE, tem 40% de desconto, se ela pagar, quando chega a primeira notificação, tem mais 20%, tem 20%. Então, depende da forma que ela vai pagar essa multa. O ideal é que respeite a velocidade. A gente espera não receber nada, que todo mundo respeitasse, ninguém fosse multado. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Em algum desses locais, é capaz de ter bastante infrações. Fique atento. Os radares estão aí. A partir de quarta-feira, começa a multar para valer. Depois não vem chorar as pitangas aqui, viu, Dona Maria Verdana? Viu, seu Israel Espíndola? Vamos de WhatsApp e Facebook? Vamos de Facebook? Muito bem. Facebook é de JP News. JP News, Lucas Murilo, sou de Alagoas, mas amo essa cidade. Seja bem-vindo, Lucas. Se eu te contar que eu amo o Maceió, você não vai acreditar. Nossa, eu também. Odilon Bernardo, bom dia, que Deus abençoe a semana de todos. Amém, Odilon. A Maria Terezinha Lima, bom dia, meninos. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria. Beijo para vocês. Jaqueline Lopes Paz, boa tarde, Mari. Israel, boa semana a todos. Boa semana para você. Boa semana para você também, Jaqueline. A Simone Lúcio Sampaio, mandou um emoji. O Cairon Roberto Lima Chagas. Oi, Mari. Mari, você tem WhatsApp? Tenho. Só para deixar o meu WhatsApp salvo, porque eu não tenho vocês no meu WhatsApp. E sempre gosto de assistir TVC, quando eu não tenho aula. Eu amo, pode subir aqui, por favor. Eu amo o TVC, eu amo o TVC. Sou fã do TVC, melhor programa do meu almoço. Ó, anota aí. Diga. 9, olha, 92344539. Já salva nosso WhatsApp aí, que assim você fica bem informado, tá? Um beijo para você. Mandou um beijo para você, Cairon. Eu assisto todos os dias. Obrigado, Cairon. Jupira, mandando boa tarde. Boa tarde. Manda um abraço para a Nova Europa. Nova Europa, boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Israel Espindor, eu sou seu fã. Eu te admiro. Obrigado de coração, meu amigo. Ó, sucesso na sua vida, meu jovem. Beijo para você. Acabou. Temos cultura? Cultura. Temos, olha, o Ribamar já está diretamente do Macapá, ligadinho nas notícias aqui do TVC. Um abraço para você, Rib. Um abraço. Ó, a Cleide Silva também mandando bom dia, Marisa. É um ótimo começo de semana. Obrigado, Cleide, para você também, ó. Beijo para você. A Marlene Vasconcelos, bom dia. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, Marlene. Muito bom dia para você. Beijo. A Márcia Fonseca Silva, bom dia. Márcia, seja bem-vinda, viu? Um beijo para você, muito obrigada pela sua audiência. O Davi Rodrigues Oliveira mandando bom dia. Davi, um abraço para você. A Sueli também. Opa, cadê o diretor? Sueli mandando bom dia. A Luciléia Coimbra mandando bom dia também. Josiane Lopes Teixeira mandando bom dia. Derivaldo Lobo mandando bom dia. Estou assistindo TVC, só alegria. Derivaldo, um abraço para você. A Luciléia Coimbra, nossa, ainda estão sorteando. Sim, Luciléia. Se você está falando da promoção família, tudo vale até o final do mês, tá? Pastora Rosa Diogo, bom dia, Israel e Mari. Deus abençoe sempre suas vidas. Amém, pastora. Beijo para vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho, vocês que estão aqui na nossa rede social. Conosco. Chegando hoje, né? Sejam todos bem-vindos aos rostinhos novos que estão por aqui. Nós estamos aqui para levar a informação para vocês. Para vocês. Para vocês. Ah, tá. Pensei que você não ia pegar. Vamos falar agora, Mari Verdam, do sorteio... Pá! Do sorteio de sexta-feira da Casa do Sonho. Vamos! Cinco clientes foram sorteados. Pode pôr aqui na tela, diretor, por favor? E já estão... Estão direto na final. É isso que é o ponto que eu quero chamar a atenção. Já estão direto na final, dia 3 de novembro. Aí você pergunta, nossa, ainda estão sorteando? Sim, estamos sorteando. É, se ela também estava perguntando dessa daí, ainda estão sorteando. Ainda estão sorteando. Então você pode participar. Pode, toda sexta-feira. Até chegar o dia 3 de novembro, nós vamos fazer o sorteio aqui de cinco clientes aí das lojas parceiras dessa promoção. Então, ó, os cinco sorteados na semana passada, vocês já estão diretamente na final. Que é a Joana da Silva Alves, Eliana Ferreira e o Erlon Algochinho. O Jefferson Henrique Almeida de Oliveira e a Mara Lúcia da Costa foram os cinco sorteados na sexta-feira passada. Isso mesmo. Então, vocês já estão direto na final. Ah, Maria, aquela gincana. Não, não tem mais gincana. Vocês já estão direto na final no dia 3 de novembro, a partir das 15 horas, lá no pátio da NOB, juntamente com esses Feras da Música, que estarão lá para fazer um domingo especial para nós. A Mari vai estar lá. Se Deus quiser. Eu. Israel também vai estar lá. Vai não. Vai sim. Vai não. Vai sim. Gente, ó, boa sorte, tá bom? Então, sexta agora tem o outro sorteio. Então, se fosse você, corre, faça suas compras e, ó, já faz o cadastro, porque vai que você vai levar essa casa. Já pensou. Nos 45 segundos do tempo, você é bocã em uma casa novinha. Pois é. Vamos de intervalo? Vamos. E volto já. Não saia daí. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Juntos, a gente faz a diferença. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o Grupo RCN em Flux, Escola de Idiomas Juntos, apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça, diretor superintendente do Sebrae Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3. JVNA Suíça e Sebrae. Realização Márcio Viegas. Promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência, desde 1999 atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1.040. MS Cap, compra e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou de Terenas e ganhei um MS Cap. Eu sou de Paranaíba e ganhei um MS Cap. Eu sou do Bairro Aero Rancho aqui de Campo Grande, ganhador do MS Cap. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria. Eu sou Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo, realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo, o lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. De volta com o TVC Agora e agradecendo sempre a sua companhia, tanto aqui no programa ao vivo, quanto na reprise. O curso de formação para novos soldados da Polícia Militar começou na semana passada, aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar. Serão 10 meses de formação. Confira. 91 novos policiais deram início ao curso de formação de soldados da Polícia Militar. São homens e mulheres que foram aprovados no último concurso público para a função da segurança pública. O curso está sendo realizado no 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, como explica o Tenente Lauro Santana. Iniciou segunda-feira o 38º curso soldado em Três Lagoas, no nosso Polo CPA2. Iniciou-se com 91 alunos, previsão de curso de 10 a 11 meses. E terminando esse curso, quando vai ser trabalhado com maior atenção para poder entregar para a sociedade um bom profissional, eles vão ser distribuídos entre a região do CPA2, que é o Batalhão de Paranaíba, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. Esses 91 serão divididos nessas três regiões. O curso de formação começou nesta semana. São 18 mulheres e 73 homens e tem a duração de 10 meses. Durante esse período, os alunos receberão todo tipo de instrução. O curso é composto por disciplinas teóricas e práticas e tem como objetivo preparar os alunos para atuar de forma ética e eficaz dentro dos parâmetros legais da função do policial militar. Inicialmente, eles estão na semana de adaptabilidade. Eles passam na semana onde é apresentado todas as funções e missões que a polícia militar realiza. Então, hoje está tendo oficina com as especializadas e amanhã vai ter com outras forças para eles terem prévia noção de como funciona a instituição. De acordo com o Tenente Santana, esses soldados serão lotados nos batalhões do CPA2, nos municípios de Ribas do Rio Pardo, Paranaíba e Três Lagoas. Durante esse período, esses policiais já estarão reforçando a segurança nas ruas de Três Lagoas. Inicialmente, durante o curso, já irão fazer o período de supervisão e estágio, onde já estarão na rua fazendo os policiamentos ostensivos e também recebendo as maiores orientações dos instrutores. Tá, então, o curso para os novos soldados da Polícia Militar aqui em Mato Grosso do Sul. Mari Verda. Pois é, gente, tá no ar o novo rcn67.com.br. É muito mais interativo, muito mais dinâmico. É conteúdo para você que vive a nossa Três Lagoas. Por lá, você pode ouvir as nossas rádios, acessar a TVC, ler o Jornal do Povo e ficar atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, rcn67, conteúdo para quem vive o MS. Israel. E durante a aula magna do curso de formação de soldados aqui em Três Lagoas, o Coronel Renato dos Anjos Garnês foi homenageado com o título de cidadão três-lagoense. Confira. Na última quinta-feira, no plenário da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, além dos novos soldados, o evento contou com outros militares e autoridades da cidade, região e estado. Na oportunidade, policiais militares e autoridades foram homenageadas por contribuírem com o trabalho do 2º Batalhão da Polícia Militar. Ainda durante o evento, o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos Garnês, foi homenageado com o título de cidadão três-lagoense. A homenagem foi proposta pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que falou que a propositura faz justiça ao trabalho do comandante. Para fazer justiça a quem merece. Como o nosso comandante-geral é uma pessoa que tem um olhar muito carinhoso, principalmente aos assuntos relevantes à segurança pública do nosso município. A gente está contemplando ele com o título de cidadão três-lagoense. Só para você ver, hoje nós estamos com essa aula inaugural, com mais de 100 alunos soldados, com um polo de formação em Três Lagoas. Então a gente sabe da luta do comandante-geral para trazer esse polo para Três Lagoas. Tenho certeza que esse polo vai trazer muito mais segurança após esses alunos estarem formados. E não só no período de escola, eles já são utilizados em algumas áreas, que aí conseguem liberar os policiais para ir para a rua, que é o que nos interessa, é levar segurança para a nossa população. Então eu só tenho muita gratidão. Não só isso, mas outras coisas que durante esse comando dele, viatura, estrutura. Então a gente sabe da luta dele e do comprometimento contra o Três Lagoas, principalmente referente à segurança pública. Então na data de hoje, eu e o doutor Cassiano Mais estamos fazendo a justiça para o coronel Renato, entregando o título estadão tragoense e a merecida homenagem por tudo que ele fez, não só para o Três Lagoas, mas de toda a região e no Estado inteiro. Mas nesse caso é referente aos investimentos, ao trabalho que ele fez em Três Lagoas. Então nós temos muita gratidão ao coronel Renato. O comandante-geral da Polícia Militar no Estado disse que a homenagem recebida é um reconhecimento ao trabalho que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul tem prestado em Três Lagoas e região. Representa o reconhecimento, não pelo trabalho deste comandante, mas pelo trabalho da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, da nossa tropa que faz um trabalho de excelência aqui em Três Lagoas e isso significa que estamos no caminho certo, que o governo está no caminho certo e investindo e que os nossos policiais estão fazendo um excelente trabalho. Isso significa muito reconhecimento a este comandante-geral, mas quem merece mesmo é a nossa tropa que faz e cuida da nossa segurança pública em Três Lagoas e região. O comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reafirmou o compromisso do governo do Estado com a segurança pública através do curso de formação de soldados que vai garantir reforço no policiamento de Mato Grosso do Sul. Nós estamos com 466 policiais militares serão formados em todo o Estado. Sete grandes polos. Três Lagoas que nós estamos recebendo esses policiais militares para ser formados e forjados aqui na área de sua atuação. Eles vão atender o grande comando que atende Três Lagoas, Ribas do Pardo, Paranaíbas, Inocência, Água Claro, enfim, toda a área do grande comando e esses policiais já estarão se formando e operando e estagiando. Significa que nós estamos cuidando da região e assim vai ser em todo o Estado. São sete grandes polos que estarão sendo formados em Coxim, em Aquedauana, em Jardim, em Dourados, Ponta Porém, Nova Andradina, ou seja, fechamos todo o Estado com essa formação no interior visando também já fortalecer o trabalho ostensivo e preventivo de rádio patrulhamento que é a essência da Polícia Militar que é o atendimento ao nosso 190. O Coronel Renato dos Anjos Garnes destacou ainda o trabalho da Polícia Militar no Estado que tem garantido redução nos índices de criminalidade. Nós estamos reconhecidos pela sociedade sumatogrescense como a terceira melhor polícia do Brasil, ou seja, uma Polícia Militar forte que desbancou outras grandes corporações, mas isso é em detrimento do nosso trabalho e a população tem reconhecido. Então, ser reconhecido pela sociedade sumatogrescense como uma das melhores polícias do Brasil, e a gente significa realmente, isso significa que nós estamos no caminho certo e estamos buscando melhorar cada dia mais para prestar um serviço de excelência. Parabéns aí, o Coronel Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Mari Verdã. Oi! Olha, estou aqui com o nosso WhatsApp na mão, 992-34-4539. Nós vamos rapidinho tomar uma água. Enquanto isso, você manda a sua mensagem que está chegando aqui para nós. Daqui a pouco a gente vai mandar um beijo para a Denilza, que está aqui conosco, mandando mensagem também. E a Érica também, daqui a pouco a gente vai mandar um beijo para ela. Então, se você não mandou, não veio aqui tricotar em nosso WhatsApp, deixa eu ver. manda que dá tempo. Tem mais gente aqui mandando boa tarde, que é o Marcos. Marcos! Então, daqui a pouquinho, manda que dá tempo. Não saia daí, então. Daqui a pouco a gente volta com mais TVC agora. Volto já. TVC agora. MS Cap, compra e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou de Terenas e ganhei no MS Cap. Eu sou de Paranaíba e ganhei no MS Cap. Eu sou Dubai, o Aero Rancho aqui de Campo Grande. Ganhador do MS Cap. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de R$ 500. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Carina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa IC. Juntos, a gente faz a diferença. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos, somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Promoção Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Eu já contei nas lojas parceiras. Estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta. Entrar no meu cantinho. Na casa dos meus sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance para celebrar o sucesso da promoção. Toda sexta-feira no TBC Agora, teremos 5 sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta, 5 sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para criançada. Compre nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Juntos, a gente faz a diferença. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou o Resmael Eduardo. Aproveitando que o final de ano está chegando, são muitas novidades toda semana. Isso mesmo, realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo, o lugar certo é aqui na Verde Flora. Prepare-se, a Corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã, concentração às cinco, na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você, sua carne e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência, respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Boat Lux, cotas náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Pós-7 Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Agora tá na hora, BBC agora, BBC agora. Estamos de volta com o nosso... Para agradecer. Não, com o nosso WhatsApp antes. Calma, tem muita gente aqui participando conosco. Vamos lá. E vamos, meu diretor, por favor, colocar as imagens no nosso painel. Imagens. Porque é segunda-feira. Opa, olha a trupe. Hoje não é dia de TBT, mas olha essa foto que eu achei na minha galeria, gente. Um pouquinho da parte da nossa edição aqui ainda, né? Nosso amigo Ivair, Matheus, Ricardinho, Marcos Felipe e o Anderson. Aqui, hoje, está eu, Matheus, Ivair e Marcos Felipe. Muito bem. Um beijo pra vocês, equipe. Saudades. Olha o tamanhozão do meu cabelo. Uhum. Saudades. Acho que é uns dois anos essa foto. Muito bem. Vamos de próximo. Olha, pessoal participando. Só aqui fazendo almoço e assistindo vocês. Boa. Olha só, deixa eu ver o nominho dela aqui. É a Erika que mandou pra gente. Erika, um beijo pra você. Muito obrigada, viu, pela sua audiência. Obrigado. Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Olha essas plantas. Dona Gelinda mandou essas plantas pra nós e também desejou... Muito bonita. Bom dia, Marisrael. Uma ótima semana. Ela tinha falado da chuva nessa flor aqui, ó, maravilhosa. Agora sim, né? Ficou feliz, né, Dona Gelinda? Até ela ficou feliz com essa chuvinha que nós ganhamos. Muito bem. Um beijo, boa semana pra senhora, viu? Tem mais fotos? Acho que temos mais uma. Mais uma? Olha aí, a Eliane. Oi, Eliane. Também mandando uma mensagem aqui pra gente. Falou assim, bom dia pra vocês. Beijos, beijos. Vamos almoçar? E ela mandou até uma foto do almoço aqui, ó. A próxima foto, ela colocou assim, arroz, feijão e bife. Bora almoçar. Que delícia. Um beijo pra você, Eliane. Muito obrigada, viu? E a Dona Nalva mandou uma foto aqui com essa fofura. Ela colocou assim, eu e minha neta Luana. Que fofura. Um beijo. Muito obrigada pela participação, pelo carinho de todos vocês aqui no WhatsApp. O Marcos tá aqui também mandando boa tarde. Boa, Marcos. Obrigado. Marcos, um abraço pra você, viu? Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Sendo assim, quero agradecer a vocês pela companhia aqui no Ao Vivo, as pessoas que assistem a reprise das 17 às 18 horas e 45 minutos. Toda a informação você pode ir na palma da sua mão no portal RCN67. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc e, claro, no Instagram. Isso mesmo. Bom, aqui ainda tem mais uma mensagem da Denilza. Denilza, beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho, tá? Gente, beijo. Beijo. Obrigada por essa segunda maravilhosa. Tchau. A segunda só tá começando e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Apoio Lojas G. A gigante do celular. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Pra quem leva a qualidade a sério. VVVC agora.